Eu canto absolutamente a paz nesse Meu canto, o amor que é tão capaz de jogar o pranto E de acender a luz Eu canto tão necessariamente o meu canto E tudo que é tão belo a esperança está dentro de mim Meu canto e conscientemente eu reclamo Um mundo bem mais justo e bem mais manso E todos se dando as mãos até sonho E pacientemente espera nem espanto Está tudo se fazendo é o preço do novo É o novo amanhecer Quem sabe neste dia o mundo inteiro até cante comigo Faça valer agora qualquer palavra que eu lido E que amanhecer é tão lindo Quem sabe neste dia o mar se abra novamente E aponte um caminho pra passar por essa gente Pra gente começar tudo de novo Mas eu canto E que amanhecer é tão lindo E que amanhecer é tão lindo Quem sabe neste dia o mar se abra novamente E aponte um caminho pra poder passar por essa gente Pra gente começar tudo de novo Quem sabe neste dia o mundo inteiro até cante comigo E que amanhecer é tão lindo E aponte um caminho pra passar por essa gente Pra gente começar tudo de novo É o amanhecer tão lindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau